Quem não souber o Pago Santo Capim rasteiro que do nada se criou Trago na alma a cantiga do meu Pago Ronda de tropas, pastoreios, pó da estrada Cantar de esporas num trotezito chasqueiro Que o missioneiro não se esquece nem por nada Cantar de esporas num trotezito chasqueiro Que o missioneiro não se esquece nem por nada Trago a querência na garupa do meu Pingo Cantar dos ventos nas cordas do violão E uma tropilha de esperanças extraviadas Que entropilhadas vem pastar no coração E uma tropilha de esperanças extraviadas Que entropilhadas vem pastar no coração Trago o calor do pai de fogo galponeiro Brase do rubro, cor do sol que vai se pôr Foi essa templa que me fez enraizado Olhar voltado pro pavilhão tricolor Se por acaso se estropear o meu cavalo Que eu não consiga prosseguir essa jornada Há de ficar minha cantiga missioneira Junto da poeira que se erguer na alguma estrada Há de ficar minha cantiga missioneira Junto da poeira que se erguer na alguma estrada A ver se faria...